Você não me pega! Tá comigo! Tem alguém buzinando! Quem será? Vem, Jéssica! Vamos espiar! Vem, Jéssica! Uau! É um drink de sorvete! É sim, Jéssica! E é aí que a minha mãe trabalha! Que demais! Eu quero muito conhecer! Será que a gente pode entrar lá um pouquinho, Maria Clara? É claro que pode, Jéssica! E a gente pode até brincar! Vamos, vamos! Vamos! Que incrível, Maria Clara! Eu estou super animada, Maria Clara! Pra brincar ou pra tomar sorvete? Os dois! Vamos entrar! Vamos! Que lindinhas! O nosso ice cream truck vai ficar lindo! Uau, que lindo! Jéssica, nós já podemos chamar os nossos clientes! Sorvete! 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 Venham experimentar! Sorvete! Sorvete! Delicioso! Sorvete! Eu ouvi bem! Sorvete! 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 Hum, no calor desse cai bem, eu vou querer! Jéssica, Jéssica! Nossa primeira cliente já está chegando! Maria Clara, atenda muito bem ela pra ela ouvir mais vezes! Pode deixar comigo! Eu sou ótima em atender clientes! Sorvete! Oi meninas, boa tarde! Oi, boa tarde! Você gostaria de um sorvete? Moça, tem uma variedade de sabores! Temos de morango, leitinho com brigadeiro, biscoito óleo... Eu vou querer de morango! Uma ótima escolha! Ele é da fruta e muito saudável! Jéssica, já pega a paleta pra ela! Pode se sentar aqui, moça! Hum, que delícia! Aqui, Maria Clara! Aqui, senhora! A melhor paleta da cidade! Eu vou ver mesmo se é gostoso! Mas você não é vendedora? Por que você sentou aqui na mesa comigo? É porque eu quero o seu pi... Nada, moça! Nada, não quero! Meninas, vocês são de parabéns! Esse é o melhor sorvete que eu já tomei até hoje! Iba! Muito obrigada, moça! Tchau! Um abraço! Tchau, meninas! Boa noite! Obrigada! Volte sempre! Eu tô muito animada, Jéssica! Vamos chamar mais clientes! Vamos sim, Maria Clara! Olha o sorvete! O sorvete! Quem quer? Delicioso! Olha o sorvete! O sorvete é tudo que eu preciso nesse calor! Sorvete! Sorvete! Boa tarde, meninas! Vocês têm sorvete de que sabor? Boa tarde, moço! A gente tem vários sabores de sorvete! Tem de morango, morango com leite condensado, uva, biscoito óreo e muito mais! Qual que o senhor quer? Eu quero uva! É minha fruta favorita! Uva! Ah! Aqui está! Aqui! Hum! Aqui está! Muito obrigada, moço! Espero que goste da sua paleta! Tchau! Volte sempre! Tchau, meninas! Boas vendas, hein? Somos ótimas empreendedoras! Que sucesso! Eu também acho, Maria Clara! A gente tem um futuro brilhante pela frente! Muito brilhante! Nossos sorvetes são ótimos! Perfeitos, né, Jéssica? Que foi, Jéssica? Ah, já sei! Mas, cliente, fique tranquila que eu posso atender muito bem, tá bom? Oi! Mamãe! E agora, Jéssica, o que eu faço? Posso saber o que as senhoritas estão fazendo no meu ice cream truck? É, é... Vendemos bastante! Tia Claudiene, eu também vendi aqui pra você, ó! Desculpa, gente, mamãe, por ter invadido o seu ice cream truck! A gente não queria atrapalhar o seu trabalho, Tia Claudiene! Não tem problema, meninas! Na verdade, eu fico super feliz que vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho! Palma, Maria Clara! E o seu, Jéssica! Eita! E agora eu quero saber, quem quer sorvete? Eu! Espera um pouquinho que é pra já! Tá bom! Morango pra Jéssica! E paçoca pra Maria Clara! Quero ver quem vai conseguir fazer o sorvete mais bonito! Pamparão 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 Joga de lado! Explode! E o outro sacode! Essa dancinha vai parar no tiqui-tão! Joga de lado! Explode! E o outro sacode! Olha só, Maria Clara, como o meu picolé ficou lindo! Ficou lindo! Ficou lindo, Jéssica! Eu adorei! E ele é muito saboroso também, hein? Gostaram de conhecer mais do meu trabalho? Sim! Jéssica, vamos jogar? Vamos sim, Maria Clara! Olha aí, Jéssica, ficamos juntas! Vamos ir lá no salão de beleza? Ai, que calor! Já sei! Vou chupar um picolé! Vixe, eu rompei todos os meus picolé! Qual que eu vou escolher? Ah, já sei! Vou escolher esse daqui, de groselha! Eu adoro groselha! Vixe, esqueci de pegar o pratinho! Vou lá buscar! Esse aqui já era! Agora é meu! Agora eu vou chupar meu picolé! Quem pegou meu picolé? Com certeza foi a Maria Clara! Ela nem está jogando mais! Maria Clara, Maria Clara! Maria Clara, Maria Clara, cadê você? Ah, ela não está aqui! Onde está a Maria Clara? Maria Clara! Você pegou meu picolé, né Maria Clara? E eu, 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 eu não! Sei, né? Então me mostra a sua língua! É! Oh oh! Eu fui! E aí, Maria Clara, ainda bem que tem outro! Agora eu vou escolher de Blue Ice! Que delícia! Que delícia! Vixe, esqueci o guardanapo Vou ter que ir buscar Aproveitar que a Maria Clara não está aqui Vou no pé e volto no outro Uai, adoro Agora sim, vou poder comer o meu picolé A Maria Clara de novo Maria Clara Ela não está aqui dessa vez Maria Clara, não adianta se esconder não Eu já vi os seus pezinhos Maria Clara, você pegou meu picolé de do Ice? Eu? Eu claro que não Sei Maria Clara, então mostra a sua língua Ai meu Deus, deu ruim de novo Ai Maria Clara, era meu Ainda bem que eu tenho mais um Maracujá, adoro Esse agora eu vou ficar de olho Que delícia A Carol, agora tá bom né Ai ai, nunca pensei que fosse Tão fácil enganar a réplica Já saiu sempre ensinando meu golpe É, Carol Não tinha ligação nenhuma no telefone pra mim Hum, já entendi tudo É Maria Clara É Maria Clara Pensou que o seu pai rápido não Mas eu ficaria esconder com o picolé Eu não tenho mais nenhum picolé Boa, boa Boa, boa Boa, boa Jéssica, olha o que eu trouxe pra você Boa, boa, boa O que é Maria Clara? Eu aprendi Que é muito, muito importante De beber Uau, que tanto de picolé Sorvete, sorvete Olha o sorvete de frutas Eu adoro sorvete Uau, mamãe Eu vou querer um sorvetinho No cascão Muito bem Filha, você vai querer de que sabor? Nós temos de morango Banana E maracujá Eu vou querer de maracujá Ótima escolha É pra já Hum, que delícia É só colocar a ponta aqui Ligar aqui E o sorvete vai sair Mas não tá funcionando Ai, meu Deus Será que aconteceu? Você pegou os brinquedos do jardim? É, mamãe, não Ah, então está explicado, né Maria Clara Por isso que a máquina de sorvete Não funcionou Primeiro você precisa Fazer a sua obrigação Tá bom, mamãe Você tem razão Eu vou lá correndo Pegar os brinquedos do jardim E já volto Porque parece que esse sorvete Tá delicioso Combinado, filha Estou te esperando, tá? Sorvete, sorvete Olha o sorvete de frutas Ai, que bagunça Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho! Hora de tomar sorvete! Ufa, mamãe! Terminei de arrumar o jardim! Agora vou querer meu sorvete! Agora vou só ligar aqui! Olha! Funcionou! Hum! Que delicioso! Ah, ele é delicioso mesmo! Sabe por quê? Porque ele é da própria fruta! Super saudável! Tchau, mamãe! Muito obrigada! Tchau, filha! Hum! Muito bom! Vou querer mais um! Sorvete! Olha o sorvete saudável! É de frutas! Mamãe, mamãe! Eu vou querer mais um! Muito bem! E agora você vai querer de qual sabor? Morango! Vamos lá! Moranguinhos! Moranguinhos eu adoro! Moranguinhos eu adoro! de novo! Precisa fazer a lição de casa primeiro! Mamãe, mas vamos fazer assim! Você guarda os meus moranguinhos e a minha casquinha! Porque eu já volto! Vai lá! Tchau! Hora da tarefinha! Aluna Maria Clara! Prontinho! Agora eu já posso tomar meu sorvete! 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 Oi, mamãe! Já terminei as minhas tarefas! Agora eu tô com vontade de um sorvetinho de morango! Tá! Já vou preparar, filha! Hum! Nham, nham, que delícia! Tchau, mamãe! Tchau, filha! Hum! Maravilhoso! Quero mais! Sorvete! Olha o sorvete de frutas! Mamãe, mamãe! O seu sorvete é muito delicioso! Eu vou querer mais um! Já sei! E agora você quer de banana, certo? Certo! É pra já! E dessa vez eu vou querer também uma casquinha pra você e uma pra mim! Sorvete de banana! Prontinho! Vamos ligar? O que aconteceu dessa vez? Oh! Mamãe, eu fiz todas as minhas tarefas! Ai, o que será que aconteceu dessa vez, Maria Clara? Galerinha, vocês sabem? Não? Já sei! O quê? Dessa vez fui eu que não arrumei a minha cama quando eu acordei! Ai, meu Deus! Não pode, mamãe! Devemos sempre arrumar a cama quando acorda! Vem que eu vou te ajudar! Vamos! Sim! Então vamos! Prontinho! Aqui a sua casquinha e a minha! Vamos lá pro nosso sorvetinho? Uau! Ai, mamãe, que delícia! Ah, agora sim! Podemos tomar nosso sorvetinho! Muito obrigada, filha, por ter me ajudado a arrumar a cama! Ah, mamãe, nós somos uma família, uma equipe e temos que nos ajudar! É verdade, não é mesmo, galerinha? Sim! Hoje eu vou vender muito de calé pra eu conseguir o patinete que eu tanto quero! O picolé! O picolé! O picolé! Delicioso! O picolé! Olha o picolé! Olha o picolé! Olha o picolé! É muito desistida! É gostos de mim e tá palatinho! Olha o picolé! O picolé! Olha o picolé! Ai, tá demorando chegar a primeira pessoa! Ai, ai! E desse jeito, eu não vou conseguir comprar o meu patinete que eu tanto quero! Eu não posso desistir! Olha o picolé! 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 Olha o picolé! Ai, que calor, gente! Um carrinho de picolé! Eu quero! Carinha, você tá vendendo picolé! Tá muito calor! Eu quero muito! Você tem de quê? Tem de uva, tem de morango, tem de chocolate e também tem de açaí! Eu recomendo o de chocolate! Ai, meu Deus! Quantos sabores! Hum, eu vou querer... Eu gosto de chocolate, mas eu vou querer de açaí, tá bom? E quanto é? Claudinha, tá barato! Pela metade do preço! Só dez reais! O quê? Dez reais um picolé? Tá muito caro, viu, Clarinha! Mas tá bom! Onde tá muito calor, eu vou querer um! Aqui está! Já vou pegar pra você! Aqui! Hum, que delícia! Eu adoro picolé de açaí! Hum, tá tão calor! Eu queria tanto! Coitadinha da Clarinha, e agora? Clarinha, olha, eu tenho mais dez reais! Então você pode pegar um picolé pra você, tá bom? Afinal de contas, amiga pra essas coisas! Epa! Muito obrigada! Eu vou querer de chocolate! O meu preferido! Muito obrigada, Claudinha! De nada! Tchau! Boas vendas, amiguinhas! Obrigada! Que delícia! Agora que eu me ressuscrei, vou continuar com as minhas vendas! Olha o picolé! Olha o picolé! O picolé deve ser de vez, menina! Olha o picolé, parece só de vez, menina! Sorvete! Eu adoro sorvete! Eu quero! Olha, menina! Você vai querer um picolézinho? Ah, eu quero sim! De que que tem? Tem de vários sabores! Uva, chocolate, morango e o melhor! Açaí! Eu quero de morango! Ótima escolha! Aqui está seu picolé de morango! Muito obrigada, mocinha! Tchau! Opa! Tchau não! Você tem que me pagar! Ixi, eu me esqueci! Quanto é o picolézinho? É bem baratinho! É só 10 reais! Obrigada, mocinha! Tchau! 20 e 30! Nossa, eu tenho 30 reais! Desse jeito, vai dar para cobrar meu patinete rapidinho! Olha o picolé! Picolé baratinho! Até mais 10 reais! Picolé, picolé, picolé! Picolé da infelizinha, picolé! Eu ouvi picolé! Eu quero! Sim, você não sabe o picolé! Eu quero picolé! Muito bem! Você vende no lugar certo! Tem picolé de vários sabores! Por apenas... É, sim! Ai, mas você é tão fofinha! Mas por que você está vendendo picolé? Eu estou vendendo porque eu quero comprar um patinete para mim! É o patinete dos meus sonhos! Hum... Eu entendi! Mas pensando bem, só porque você é uma menininha muito simpática e muito persistente, eu vou comprar seu carrinho todo de picolé! Não estou acreditando no que eu estou ouvindo! É sério, moça! Aqui está o dinheiro! Acho que agora dá para pagar todos os picolés e comprar o seu tão sonhado patinete! Ai, meu Deus! Muito obrigada, moça! Pega aqui! O carrinho é seu! Tá bom! Tá bom! Tchau! Tchau! Eu não acredito! Eu quero subir ali na roxinha e comprar meu patinete! Uhul! Uau! Nunca desista dos seus sonhos! Por mais difícil que ele pareça ser, seja sempre persistente! Qual será que eu escolho? Já sei! Eu adoro os brincos! Com esse calor, um sorvetinho cai super bem! A Maria Clara está chupando sorvete! Que delícia! Eu quero chupar também! Maria Clara! Snickers! O meu sorvete preferido! Me dá um pouquinho! Não, 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 Réssica! Esse é o meu sorvete e você comeu o seu todo! Ah! Já sei! Já sei! Maria Clara! Olha o que eu tenho aqui! Uma caixa inteirinha de Snickers! Uau! Que demais! Você quer trocar pelo seu sorvete? Hum... Quero sim! Eu vou comer todo o seu sorvete! Ah! Oh, não! Não, quer dizer que eu já fica me enganando! Hum... Mas eu tenho outro! Hum... Que delícia! Eu vou ser de M&Ms, adoro! Dessa vez eu vou ficar esperta com a Esca A Dona Adina não enganou! A Maria Clara tem outro sorvete Eu quero! A Maria Clara com certeza vai trocar comigo! Olha, Maria Clara, que eu tenho uma caixa de M&Ms! Dessa vez eu não quero trocar! Porque eu não tenho nada dentro dessa caixa! Tem sim, olha aqui! Então eu quero trocar tudo! Pelo visto, tem que se atender! Mas a Maria está vivendo bem! Não acredito que ela ia ficar esperando de novo! Isso não está certo! Olha! Já sei! Eu tenho o meu último peclão! E dessa vez eu vou ficar atenta e vou ser esperta! Esse é o episódio! Uma delícia! Dessa vez a Esca não soca por perto! Hum! Agora é de todinho! Já sei o que eu vou fazer! Tantos todinhos! Duvido se ela vai resistir! Maria Clara! Agora sim! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco todinhos! Quer trocar comigo? Vem com quem, minha Jéssica! Mas eu não vou trocar só porque você nunca não! Hum... Já sei! Maria Clara, a mamãe tá te chamando! Maria Clara, a mamãe tá te chamando! Ué? A mamãe tá te chamando? Mamãe, mamãe, mamãe Oi, filha Você me chama mamãe? Eu? Eu não, Maria Clara Mas você foi meu último picolé Jessica Jessica Você foi meu último picolé Foi não Ai, meu se pegou O que está acontecendo aqui, meninas? É porque ela é clara Ela pegou, ela pegou, ela pegou Claro Ela é clima de cada vez Tá bom, mamãe, então eu explico É porque a Jessica Ela pegou meu picolé E também me mandou Várias vezes Jessica, você pegou o sorvete da sua irmã? Eu peguei sim Mas foi porque ela não quis dividir As duas estão erradas Uma porque enganou E a outra porque não dividiu Eu não quero saber disso Peçam desculpa agora Desculpa, Jessica Desculpa, Maria Clara Agora eu quero um abraço Eu quero ver as duas brincando junto Nada de briga Irmãs não podem brigar Tá bom, mamãe Vamos brincar Depois eu não faço a séria E Jessica Agora é minha vez Beijo, beijo Tchau, tchau Vamos, caralho Vamos